Falar pra vocês que eu tô sentindo que hoje é aquele dia que eu vou trabalhar E eu falo isso porque eu quero fazer o Omnitrix muito zica Simplesmente o Omnitrix divino E bom, além dele eu também quero fazer mais alguns Como por exemplo o Omnitrix robô Que é extremamente fácil de fazer Só vim aqui Dale moleque Equipando já No que louco Pô, ele é um bracinho todo diferente E além do bracinho, ó, se liga Também tem o símbolo do Omnitrix aqui no meu olhinho Pô, Alien X Daora robótico Pesta Friagem Cromático Eco-eco Feedback Grava-ataque Enormossauro Gigante Olha só E por último XLR8 Pô, o Omnitrix maneiro Mas eu até fiz ele passar rapidão Porque mesmo o tema sendo um pouco diferente Os aliens tem os poderes completamente repetidos E pô, agora que eu percebi Colocando ele aqui, mano A gente chamou todos os nossos armor stands de Omnitrix Até mesmo esse daqui que parece que tá vazio Se liga, tem Omnitrix Suprema Pô, não é por nada não Mas é muito daora ver desse jeito E também significa que eu vou ter que arranjar mais espaço Pra poder pôr os próximos Mas eu deixo pra depois Porque agora eu realmente quero ir atrás desse daqui E pra fazer eu vou precisar de bloco de ferro E uma estrela do Nether Que é matando o Wither Eu vi também que além dele no Nether Também tem isso daqui que a gente faz com o Glowstone E eu tinha até memórias Já tem um pouco de cabeça de esqueleto Wither Mas eu acho que eu tô errado É, nem cabeça de esqueleto Wither Nem Glowstone Nem mesmo sou o Sandman Cara, não tem nada Tá, mas tá de boa Pra ir pra dimensão Eu vou escolher o Biominitrix E com o Atômico X Tá, aqui a pegada toda é bem simples Eu vou ter que primeiro encontrar uma fortaleza E nela ver se tem bagulho de Wither Se bem que, ó Ali na minha frente tem uma estrutura E eu tenho memórias de ter alguma coisa de Wither aqui Deixa eu dar uma olhada Cheguei Olha de casa, tem coisa de Wither Deixa eu ver Ah, tem a caveira normal, velho Será que tem uma diferente aqui? Não Aqui do lado, quem sabe? Também não Do outro Ah, não de novo Que tristeza Tá, aproveitar que eu já tô voando Eu vou vir aqui em cima E pegar um pouco de Glowstone Porque isso daqui eu sei que eu vou usar Beleza, acho que já é mais que o suficiente Ah, eu cheguei num Bastion Pô, aqui eu posso pegar ouro E eu sei que eu vou precisar de ouro uma hora ou outra Olha só É só eu pular aqui no meio Como quem não quer nada Oi, Ping Brute Toma E catar todo esse ouro Perfeito 16 bloquitos de ouro E isso vezes 9 Vai dar muita barra, mano E no bauzinho eu tenho aqui Diamante Quartizo Obsidian Chorona Ferro E algumas maçãs douradas Demorei um pouquinho Mas se liga A fortaleza também foi encontrada Agora aqui dentro Eu vou precisar dos Wither Skeletons Tchau, Blaze Ah, achei Algum drop-up de primeira? É Não Mais uns? É, também não Olha só o que tá aqui Exatamente, mano A minha primeira cabeça de esqueleto Wither Tá, agora só faltam mais duas Talvez um pouco mais de paciência Isso daqui vai demorar Oh, não Uma segunda Eita, moleque Estouro Falta mais uma Pô, será que você vai falar que vai demorar de novo E mais rápido? Nossa, vai demorar muito, hein, galera Meu Deus, hein Nossa, hein Hum, vai demorar Eu queria tanto tomar a cabeça Mas ela demoraria tanto, hein Hum Ah, eu acho que não vai funcionar do Azee Mas olha só Sem problemas Porque no fim Veio E temos aqui Três cabecinhas de esqueleto Wither Agora eu vou precisar de Soul Sand Ainda não achei Soul Sand não Mas eu achei algo bem interessante, véi Se liga O Sclop aqui, mano O Sclop Tome É, ele me mordeu Sai fora, parceiro Tome Solado E ele também dropou algumas coisas Deixa eu dar uma olhada Raio de Zeus Nossa senhora Também dropou o olho de Sclop E eu acho aqui o troféu Exatamente Pô, o Nether tá valendo a pena demais, moleque Ah, Biomia de Soul Sand Eu preciso só de três Ou melhor, quatro Coisa linda, tá na mão E agora em vez de eu lutar com o Wither lá no mundo normal Eu vou fazer aqui uma ponte até o topo do Nether E vou fazer essa luta lá Pô, acho que eu tô no espaço da hora já Eu não tô necessariamente no teto do Nether Mas considerando que o meu alien é bem roubado Eu acho que nem precisa Então faz aqui um espacinho Aí eu monto o Wither PAM Tá bom Tá gerado E agora vem cá, parceirinho Vem a cá rapidinho Meu voo não tá funcionando Eu não sei, mas ó Cadê? Só vem aqui Nossa! Meu Deus! Olha o dano que dois hits deram Parece um... Ele spawnou um Wither Skeleton Pô, o Wither nessa versão do Mine é diferente? Falei Pô, ele tem que ter animaçãozinha, pô Caraca, que loucura Eu não sabia disso, não Ó, explodiu Agora você precisa achar onde é que tá o Nether Star Pô, peraí Tu tá de sacanagem que ele não dropou, velho Quê? Mano, como que o Wither não dropa o Nether Star? Nossa, será que caiu no fogo, velho? Nossa... Isso aí trolou Vou ter que matar mais um Wither Por que, Minecraft Bedrock? Por que você faz mudanças que ninguém pediu? E só não dropa o Nether Star, bonitinho Sim, demorou um pouquinho Mas eu estou aqui no Overworld agora Pra poder fazer essa batalha Porque sei lá, né O Nether, muita lava E eu não quero perder estrela mais uma vez Então coloco aqui A última Será que nesse Minecraft eu posso tacar o Wither? Não, também não posso tacar enquanto ele carrega E também parece que ele deixa o céu todo bizarrinho Ó, vai carregar Eu já vou ficar aqui pertinho dele pra ficar batendo Beleza, acertei um hit Vem aqui Um, dois Tá, foi Realmente Aqui ele spawna o Aqueleto Wither E agora sim, mano Pô, eu acho que realmente tinha caído na lava Então de volta aqui em casa E eu vou pegar Glowstone Também ferro Pra gente poder craftar Esse Omnitrix aqui Que nem nome ele tem Tá, vou precisar também de ouro e um relógio Bloco de ouro eu tenho muito Pego aqui o Redstone Faço um reloginho rapidão E tá aqui, moleque O Omnitrix sem nome Pô, usando ele aqui Bonitinho Nossa Que isso, cara? Que além são esses? Pô, pera aí que eu nunca vi essa galera em toda a minha vida Ó, vamos lá Começando pelo poderoso Eletrocego Ele é um morceguinho Seu poder é invisibilidade E intangibilidade Caraca, mano Ele deve ser imune Isso é muito roubado Pô, mas o fato de eu não conseguir enxergar É complicado Agora, Blob Poderoso Blob, mano Que que é isso aqui, pô? É dois cabeçudinhos Um cabeçudinho mais feliz E um cabeçudinho mais sério Alien Z Pô, eu admito pra vocês Que eu achei que ia ser tipo um Alien X Mas não Eu tenho esse cara aqui Eu tenho um Samurai Pato Eu não sei Ó a carinha dele, mano Todo bobão E seu poder é impulso Pô, mas ele é maneirinho, tá? Eu achei bacana Esse impulso aqui realmente pode ser útil É bem rápido O problema é que toma dano de altura Aí já perde a potência Pô, aproveitando que tem os Centauros aqui Deixa eu virar aqui o eletrocego de novo E eu vou ativar a intangibilidade Pô, aí Centauros Você quer me acertar, Centauros? Pô, ele passou reto, velho Centauros Deixa eu ver Pô, ele consegue, pô Tô intangível onde? Clickbait demais Antiglaviteza Então toma Esse daqui é realmente aquele Alien lá que Bom, parecia um Brother Que a gente já testou antes Só que numa versão um pouquinho diferente da Roper Aí eu tenho aqui o Portaler Que isso, mano? É uma tartaruga esquisita Não tem nem poder E por último Plantopocalypse E ela... Oh, ela cresce muito Só que a versão dela é normal A carinha dela não muda não E é isso Não, definitivamente é um dos Omnitrix já feitos Bom, deixa eu aproveitar que eu tô aqui de volta em casa E eu vou colocar aqui a minha pedra lisa Pra poder aquecer Porque eu tô precisando de Armor Stand Enquanto ela aquece Como que é o Crash do Divin Tricks? Tá, eu já tenho quase tudo Eu vou precisar de blocão de ferro Blocão de ferro Que eu acho que eu não tenho mais Eu usei todos Tá, mas com esse ferrinho aqui, ó Eu já tenho 16 Aqui eu não tenho mais nenhum É E com esse bloco só dá Ah... É, o melhor Com esses ferros só dá um bloco Tudo bem Não tem problema não Eu quero desenvolver o Omnitrix Vou guardar esse aqui no lugar E melhor do que eu minerar Vai ser pegar um Alien rápido Como Atômico X Pra eu poder sair voando E encontrar mais bases de Centauro Porque geralmente em cada base Tem tipo 4 ou 5 blocos de ferro Então compensa muito mais Olha só Achei minha primeira Fala, amigos Centauros Eu só vim pegar o ferrinho aqui Como quem não quer nada Ó, um bloco 1, 2, 3, 4 Eu já tenho aqui no total de 5 Só falta mais um Pô, não tem minério aqui não? Acho que não, né? Ah, tem sim Agora bom, com isso daqui Eu já posso fazer o Omnitrix, pô Que daí se liga Crafting Table Faço aqui mais um bloquito E o Omnitrix O Omnitrix divino Tá em mãos Pô, eu espero muita coisa Nesse carinha aqui Vamos ver se realmente vale Todo o esforço Ativando Dois Aliens Aí sim Dois Aliens Roblox É, Roblox Não é possível E XLR10 É, amigos Alguém aqui foi extremamente enganado E eu acho que esse alguém sou eu Por que que eu vou precisar usar uma estrela do Nether Pra fazer essa carniça de Omnitrix aqui, véi? Sem condições, mano Esse daqui é facilmente o pior Omnitrix que eu já fiz, pô Ele é muito caro E ele só tem dois Aliens E os dois Aliens não são nada demais, pô Esse XLR10 aqui nem é tão mais rápido que os outros Acho que ele nem é mais rápido que os outros E tem esse outro Que é o Roblox Que ele não faz nada Pelo amor de Deus Não é pra cima, não Nossa, que carniça, velho Pô, se desapontamento fosse o Omnitrix Definitivamente seria essa coisa Mas tá aí, né? Tá feito Pô, agora que eu reparei também Se tá lotado, onde que eu vou começar a pôr os Omnitrix? Eita Pô, eu vou pôr por aqui por enquanto Eu vou pôr essa coisa Horrível, péssimo Mano, se o Divin Tricks não é o mais absurdo de todos Qual que é? Pera aí Omnitrix X Outra estrela do Nether E eu uso grande parte dos Omnitrix que eu já fiz pra fazer Esse daqui deve ser o Supremo E eu uso grande parte dos Omnitrix que eu já fiz pra fazer